4.21 Tempo Maldê A potência sonora, quem é a potência sonora, Silvio? Quem faz esse show aí de som? Quem é? Quem é esse? Quem chama aí que eu me perdi todo mundo É o Fox, é o Foxon Foxon Rodeio A moeda, um abração pra você, meu irmão Vamos pegar aqui no conto aqui que vamos fazer uns trailer, galera